Minha vida está numa corda-bamba, quanto mais balança, mais me sinto bem. E conforme toca tanto febo o samba, onde o vento vai é que uso também. Vivo num deserto esbanjando água, retirada mágoa o que me convém. Faço poesia da minha paixão, mas meu coração não é de ninguém. Moro no braço da viola, passei em cima dos traços. Tudo a mágoa que me amou, é na viola que o afasto. Quem canta seu mal espanta, moda por eu sempre o gás. Qualquer dia desses, fico a paciência, sei que não compensa, mas eu vou tentar. Mudar esse mundo à minha maneira, eu quero ser livre só pra variar. Chega de dizer que o pobre não tem sorte, além do mais forte eu quero te roubar. Se eu não conseguir esse enorme feito, me dá o direito ao menos de cantar. Moro no braço da viola, passei em cima dos traços. Toda mágoa que me amou, é na viola que o afasto. Quem canta seu mal espanta, moda por eu sempre o gás. Qualquer dia desses, fico a paciência, sei que não compensa, mas eu vou tentar. Mudar esse mundo à minha maneira, eu quero ser livre só pra variar. Chega de dizer que o pobre não tem sorte, além do mais forte eu quero te roubar. Se eu não conseguir esse enorme feito, me dá o direito ao menos de cantar. Moro no braço da viola, passei em cima dos traços. Toda mágoa que me amou, é na viola que o afasto. Quem canta seu mal espanta, moda por eu sempre o gás. Quem canta seu mal espanta, moda por eu sempre o gás. Que maravilha!